Vamos para a segunda luta da noite aqui em São Paulo, duelo entre Fábio Antônio Marcelino e Cauê Vaz. Grande luta para você curtir com a gente direto de São Paulo, está encarada dos dois lutadores, a galera fazendo muito barulho, torcidas aí dos dois lados, grande luta para você acompanhar com a gente. O duelo já começa com tudo, lembrando que o Fábio Marcelino já começa a luta com menos dois pontos porque não bateu o peso ontem na pesagem. O Fábio tem aí os detalhes da cor amarela nas luvas e deu uma voltinha. Levou o Cauê para passear, já começa com tudo o Fábio Marcelino, Bruno, o meu querido Felipe Cabocão. Gostou dessa voltinha aí? É isso que é o Dragon Fight, o Fábio Marcelino levou o adversário dele lá para o lado do seu corner, e lá está o Camoel Otoni, o irmão dele, que são da família Cômodo, uma família muito tradicional aí no mundo da luta. Vemos aí um confronto de dois atletas que nunca perderam. O Fábio Marcelino vai conseguindo já a montada, vai conseguindo um excelente grau de empalho de lá do lado dos seus corners. Temos aí uma disputa entre experiência, que ele tem 30 anos, e o vigor físico de 18 anos, que é a máquina de guerra, o Cauê. Olha, o Fábio, ele apostou todas as fichas dele para acabar com a luta logo no começo, hein? E ele tem tudo para definir, já fechou o cadeado ali, vai buscar o pescoço, Fábio Marcelino, colocando o Cauê em apuros. Vai tentando só abrir ali para pegar o pescoço, Fábio, que início de luta do Fábio Marcelino. Começou ano 220, vai ter que buscar a mesma luta, pelo fato de não ter batido peso, está conseguindo encaixar aí o Mato Leão, mas bem defendido pelo Cauê. Como ele já perdeu dois pontos por não ter batido peso, realmente essa é a estratégia correta. Ele vai ter que buscar o nocaute e a finalização, pelo fato de não ter batido o peso ontem na pesagem. Então vai ter que buscar aí essa luta a todo momento. Olha, dificilmente o Cauê vai suportar 3 minutos e 15 ali, viu? Se o Cauê conseguir suportar tudo isso de tempo nessa situação totalmente desfavorável, o Cauê vai conquistar uma grande vitória nesse round se ele sobreviver. O Fábio coloca tudo o que tem para buscar a finalização, vai tentando abrir ali para pegar o pescoço. O Cauê tenta sair, tenta se virar. Olha o Cauê tentando sair ali da posição. O Fábio vai buscando a finalização. Vai tentando sair dali o Cauê. Usa toda a sua força. Dá para ver que o Cauê também, ele consegue fazer boas defesas. Apesar do jiu-jitsu do Marcelino estar sendo muito justo, o Cauê, ele é liso, ele consegue defender bem, já conseguiu ficar por cima. Chamou aí o Fábio Marcelino para o combate. E o Cauê saiu, hein? O Cauê saiu o que parecia impossível, ele conseguiu. O Cadeado estava fechado. Ele deu um jeito ali. Abriu o Cadeado e saiu. E vem com tudo. Agora é a vez do Cauê. Agora é a vez do Cauê atacar. O Fábio botou todas as suas fichas para vencer a luta no início, nos primeiros minutos. E agora vai ter gás para sobreviver. Uma grande luta para você a segunda da noite no Jungle Fight. É, no Jungle Fight realmente está de parabéns. O presidente do Jungle Fight, Validio Mario, com certeza, deve estar muito, muito feliz com essa luta. Uma luta cheia de atos e baixos. O Fábio conseguiu aí impor o jogo no início, mas perdeu a posição. Agora já está no controle novamente. Apesar de estar com menos dois pontos. Vem mostrando aí que quer realmente buscar o combate a todo vapor. E o Máquina de Guerra também, um atleta experiente, está vendendo a luta aí. Está vendendo o cara. Esse round aí para o Fábio. Lá no Amapá, lá em Macapá, na sua terra, Cabocão. Essa ajoelhada na coxa, como é que chama? Chama de tostão. Chama de tostão. Aqui em São Paulo é paulistinha. Isso dói demais, hein? Meu Deus do céu. Dói. Dói demais. A gente vê muito no futebol esse tipo de golpe, né? Ajoelhada na coxa. Realmente machuca bastante. Olha lá, ó. O Fábio vem para cima. Um minuto para terminar. Esse primeiro round de luta. Será que vamos para o segundo round? A luta é muito boa. Os dois buscam terminar com o duelo a todo momento. Fábio, Antônio e Marcelino. Cauê e Vaz vão fazendo uma grande luta. O Cauê se defende. O Fábio vem para cima. O Fábio quer acabar com a luta. Ainda nesse primeiro round, a luta é muito boa. É muito bom. É o Jungle Fight 109 para você. Bota pressão, Fábio. Cauê vai tentando sair dali. Vai tentando se livrar. A galera faz muito barulho aqui no ginásio do Pelezão em São Paulo. Lembrando, Guilherme, que esses golpes assim na coxa são... Eu falo que a gente do MMA, a gente é anormal, né? Na hora da adrenalina, da emoção, a gente não sente nada. Isso aí é como se fosse uma cócega para a gente naquele momento. A gente vai sentir no outro dia, no decorrer da semana. Mas naquele momento, a gente está blindado. É muita emoção. Realmente, só quando mesmo entra um golpe muito forte, muito forte, que é em questão de nocaute ou algum tipo de lesão mais séria que a gente pede para parar. Terminou, hein? Terminou o primeiro round. Eu achei que a gente não ia ir para o segundo round, não, hein? Os dois fazendo uma grande luta. Agora é hora de respirar, Cauê. A hora de respirar é agora. Olha a voltinha que o Fábio Marcelino levou o Cauê para dar no comecinho da luta, hein? O detalhe dessa posição é que ele não jogou em vão. Ele pegou o atleta de um lado do corner, do lado do corner do seu adversário. Ele levou para o outro lado do corner, próximo ao corner dele lá. Dá para ver o Kemuel Ottoni, que é o clube dos corners dele lá, lá do lado, para ele conseguir ouvir, porque a torcida está tão grande aqui, o barulho está tão alto, que ele sempre quer levar o atleta para o lado do seu corner para conseguir ouvir melhor. Vamos ver aí se o vigor físico do atleta de 18 anos, do Cauê, vai prevalecer nesse momento, porque o primeiro round foi do Fábio Marcelino, 10 a 9. Será que o chefe está gostando? Alô, Validio Ismael, boa noite para você. Não, sensacional, né? Que evento. Os guerreiros realmente dão tudo. Isso é Diego Forte. Olha a vontade, olha a vontade. A vontade de vencer. Está aqui com o Jorge Ato, o nosso grande parceiro de São Paulo. Está gostando, Jorge Ato? Sensacional. As duas lutas foram as mais sensacionais aí. Fantástico, fantástico, Validio. Está de parabéns. E só estamos começando, hein? A torcida, não demais, lotando, lotando aqui. O clima é fantástico aqui em São Paulo para o Jungle Fight 109. Vem para cima o Cauê. O Fábio responde. A luta é insana. Entre Fábio e Cauê. Você curtindo ao vivo com a gente. O Cauê está por cima ali. Vai tentando colocar uma pressão para cima do Fábio. O Fábio responde. O Cauê agora é quem vai buscar ali tentar uma posição de finalização, Cabocão. É, o Cauê nesse round mostrou que veio com uma estratégia já bem traçada nesse round. Já tentou um take down, botou o Fábio, conseguiu efetuar o take down, botou para baixo. Está trabalhando o ground and pound. Vai utilizar aí agora a vantagem de dois pontos. Que o Marcelino não bateu o peso ontem. Está com menos dois pontos. E vamos ver aí a estratégia do Cauê. Foi muito boa aí nesse início de round. Os dois voltam para a posição ali de trocação. Tentou, cruzada, passou no vazio o Fábio. O Cauê consegue mais uma quenda. Leva para o chão novamente o Cauê. É, lembrando que ele tem que levar para o chão, mas não mostrar a ação. Dá para ver que os hábitos do Game of Fight são treinados para ter ação a todo momento. Se ele parar de trabalhar, se ele não trabalhar o ground and pound, o hábito vai mandar subir. Porque essa é a regra do Valide Ismail. Ação a todo momento. Se ele não trabalhar, vai mandar subir. Vamos ver aí que conseguiu mais um take down. Conseguiu ficar por cima aí do atleta Cauê. E vamos ver aí como que o Fábio Marcelino vai prevalecer aí nesse combate. Dito e feito, Cabocão. O que você falou, aconteceu. Os dois já voltam ali para a posição de trocação. Ih, a trocação é franca. É tiro, porrada e bomba. No duelo entre o Cauê e o Fábio. Agora o Fábio, ele está passando no vazio. O Cauê está se esquivando bem, porque se entra um golpe desse do Fábio, hein? Um abraço novamente. O Cauê tenta levar a luta para o chão. Está mostrando muita experiência. O Cauê realmente está mostrando grande experiência. Viu que no primeiro round o Fábio botou ele para baixo. E ele está utilizando também o vigor físico dele. Por ter apenas 18 anos, a máquina de guerra. Está conseguindo utilizar melhor o vigor físico dele. Está conseguindo botar para baixo. Dá para ver que o Fábio Marcelino nesse round está um pouco mais desgastado. Apesar de ter ganhado o primeiro round, ele já começou a luta com menos dois pontos. Por não ter batido o peso. E agora o Cauê está se aproveitando disso. Colocou ele para baixo. Vai ganhar esse round. E vai manter a vantagem aí de menos dois pontos. Que o Fábio já começou perdendo, porque não bateu o peso ontem na pesada. Gostando aí menos de dois minutos para terminar esse segundo round de luta. Aqui em São Paulo, o Cauê vai para cima. O Fábio mesmo estando ali por baixo, não deixa de atacar. Vai soltando cotoveladas ali na cabeça do Cauê. E agora o Cauê explodiu, hein? Explodiu o trabalho no ground and pound. Vai marretando ali para cima do Fábio. A luta é muito boa, muito intensa. Vamos entrando aí no minuto final do segundo round. E hoje tem disputa de cinturão, hein? Hoje tem John Snake contra a Nerson Neném. Tem Kelly Otoni contra a Laísa Serqueira. Você vai curtirar um vivo com a gente. E a torcida é imensa aí para o lado do Cauê. Tem placa, tá? Todo mundo aí da equipe dele mandando energias positivas. Isso para o atleta é muito importante. E que bom, né, Guilherme? A gente vê a torcida de novo lotando os ginásios. Depois de tudo que a gente passou aí com a pandemia. E agora a gente está voltando aí ao novo normal. Temos torcida, temos a família. O público do Jungle Fight é um público muito seleto, muito bonito. Tem família, tem crianças, tem jovens, tem idosos aqui assistindo a luta. E isso é o MMA, isso que é lindo de se ver. Por isso que eu amo esse esporte. Por isso que eu digo para todo mundo que é o esporte da minha vida. Saiu dali o Fábio. Conseguiu sair. Para tentar trabalhar nesses últimos segundos do segundo round. O Fábio Marcelino. Vai buscando ali uma finalização. Vai tentando pegar um pescoço do Cauê. Consegue escapar o Cauê. Nós vamos para o terceiro round de luta. Tudo em aberto. Para Fábio Marcelino e Cauê Vaz. Os dois atletas se cumprimentam. Vão proporcionando um grande espetáculo. Para você que se liga com a gente. Na sua opinião, Felipe Cabocão. Quem levou a melhora nesse segundo round? É, nesse round o Cauê veio com uma estratégia diferente. Provavelmente escutou muito bem seus corpos. Está mostrando muita experiência. Já botou o seu adversário para baixo. Conseguiu controlar melhor nesse round. Levou a vantagem. Um a um nos rounds. Porém, lembrando que o atleta do Cauê amarelo não bateu o peso ontem. Já começou com menos de dois pontos. Então, aí o atleta do Cauê amarelo da Academia Combo vai ter que buscar ou o nocaute ou a finalização. Se quiser levar a vitória aí para casa, para a sua academia, para a família Combo. Vamos para o terceiro round de luta. Você comigo, Guilherme Maia com o Felipe Cabocão. Lembrando que você pode interagir com a gente através do Instagram. Felipe Cabocão no Instagram. Arroba Felipe Cabocão UFC. Arroba Felipe Cabocão UFC. Eu no Instagram. Sou arroba Guilherme Maia Zero. Pode seguir e fazer o Stories. Marca lá. Arroba Guilherme Maia Zero. Lá no Instagram. Com você aqui na transmissão. Partiu, vamos embora. Terceiro round de luta. O Fábio tem que ir para o tudo ou nada, Cabocão. O Fábio tem que ir para o tudo ou nada. Buscava o nocaute ou a finalização para levar essa vitória para casa. Dá para ver que o Cauê já voltou naquela estratégia de botar ele para baixo. Mas o Fábio vem envolvendo o pescoço lá. Mas sem eficácia. O Cauê já fez uma avaliação para ir para outra posição. Então, vemos aí dois atletas de muito experiência. Mostrando um excelente trabalho. Torcida do Fábio de um lado. Torcida do Cauê do outro. Galera fazendo muito barulho. O Fábio está com aquela mão lá. Mostrando, fazendo um incômodo lá. Se o Cauê não defender, ele vai puxar para a guilhotina. Então, o Cauê conseguiu na malandragem repor. Botar ele na guarda. E o Fábio continua controlando por cima. E vai mostrando vantagem até esse exato momento no round. Vem para cima o Fábio. Vai para o tudo ou nada. Vai pressionando o Fábio Marcelino. Tem menos dois pontos aí o Fábio. Porque não bateu o peso ontem. Então, na pontuação, o Cauê leva a vantagem. O Fábio sabe que precisa, para ter uma boa chance de vitória, nocautear ou então finalizar. É, nesse momento, Guilherme, só o nocaute ou a finalização vão trazer essa vitória para o Fábio. Por mais que ele esteja controlando aí, se termine o round, controlando essa luta por cima, por ele ter perdido dois pontos ontem, ele não vai conseguir levar essa vitória para casa. O Cauê ganhou o segundo round. Então, acredito que, por mais que o Fábio ganhe esse round, ele não vai levar a vitória para casa pelo fato de não ter batido o peso ontem e ter começado com menos dois pontos. Você é lutador, Cabocão, e dos bons? Sabe que cada lutador tem sua estratégia. Para mim, ficou claro que o Fábio veio para acabar com a luta no comecinho. Ele deu um gás no começo ali, monumental, e o Cauê se livrou, saiu das garras do Fábio. Ele começou a luta a todo vapor, provavelmente seus corners já teriam montado uma estratégia e falaram que ele já teria começado com menos dois pontos. Então, ele veio realmente por tudo ou nada aí para começar a tentar buscar o nocaute. E a máquina de guerra mostrou muita resiliência, conseguiu impor o seu jogo, conseguiu suportar aquele início que foi muito, muito forte do Fábio. E agora a luta está indo para a decisão dos juízes até então, se eles deixarem, e a vitória vai vir para o Cauê se ele conseguir aí suportar essa pressão que o Fábio vem impondo até esse momento no round. Restando dois minutos para terminar a luta. É a máquina de guerra. O Cauê Vaz, em inglês, War Machine. Gostou, Cabocão? Gostei. O inglês está em dia. O inglês está em dia. The War Machine. E o Fábio vem para cima. O Fábio não desiste. Vai dando todo o seu gás. O Fábio vai batendo, vai tentando. Um nocaute, uma finalização. O Fábio Antônio Marcelino. O Cauê vai sobrevivendo, vai se defendendo. Precisa sair dali o Cauê, hein? Precisa tentar explodir, sair dessa posição incômoda. É, realmente o Cauê está conseguindo aí suportar essa pressão aí que o Fábio impôs. Como diz aí um dos grandes narradores também, o Rhodes Lima. O Cauê foi um passageiro da agonia no primeiro round. Mas conseguiu suportar. Vem suportando ainda essa pressão no terceiro round. Por mais que o Fábio tente, está tentando passar aí para o Katagatami. Se conseguir passar essa montada aí para o Katagatami, vai prejudicar muito o Fábio. Mas o Fábio é liso. Provavelmente deve treinar muito. Deve treinar jiu-jitsu também. Tem um jiu-jitsu bom. Dois atletas. Tem um nível alto. São dois atletas invictos. Mas um dos dois aí, hoje, vai ter que botar um vermelhinho no bucho redog e não vai voltar com a vitória aqui para casa. O Cauê vai conseguindo controlar ali mesmo. O Fábio botando pressão. 30 segundos finais. O Fábio vem para o tudo ou nada. Já cansado, já desgastado. O Fábio Marcelino. O Cauê vai controlando muito bem por ali. Vem com tudo o Fábio. 15 segundos. Se terminar o tempo, o Cauê deve ficar com a vitória por pontos. Por isso, o Fábio vai com tudo para cima. André e segura os sinais. Explodiu o Cauê. Conseguiu sair dali. Está cansadão o Fábio. Já deu todo o gás que tinha. Agora é a vez do Cauê atacar. Grande luta para você. Tentou ajoelhar do Cauê. E é fim de luta. Fim de luta. Entre Cauê Vaz e Fábio Antônio Marcelino. Um grande duelo. Os dois entregaram tudo nessa batalha, Felipe Cabocão. É, Guilherme. Entregaram tudo lá dentro. Entregaram tudo lá dentro. Realmente, os dois atletas mostraram grande, grande... Mostraram grande potencial dentro do Cogno. E também dá para ver o importante de ser profissional, de formato que sofra, bater o peso. O atleta do Cogno era amarelo. Ele venceu o primeiro round e venceu o terceiro round. Hoje, se ele tivesse batido o peso, tivesse cumprido com todas as normas, ele teria vencido a luta. Porém, ele não bateu o peso ontem. E apesar de ter vencido a luta, na teoria, por pontos aqui hoje, ele não vai levar a luta porque ele não bateu o peso ontem. Então, isso aí mostra que se ele tivesse tido um profissionalismo maior e tivesse batido o peso, ele teria vencido a luta. Como não bateu o peso, começou com menos de dois pontos, não vai conseguir levar para casa a luta. Nós vamos com o anúncio oficial do vencedor. Vamos conferir quem venceu a luta, quem venceu esse duelo entre o Cauê Vaz e o Fábio Antônio Marcelino. Nós vamos com a decisão oficial dos juízes laterais. Lembrando para você que são três juízes que conferem ali quem venceu a luta e fazem a contagem ali. E nós vamos com o anúncio com o Sandribas. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial deste combate. Só reforçando que o atleta do córner amarelo perdeu dois pontos por não bater o peso da categoria. Vamos ao resultado oficial. 28 a 27. 28 a 27. E 28 a 27. Portanto, vitória por decisão unânime de... Cauê! Paz! Decisão unânime. Vitória do Cauê Vaz. Está aí a torcida dele comemorando uma grande luta entre o Cauê e o Fábio Marcelino, que você curtiu ao vivo aqui com a gente. E aí, você pode ver o que tem 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 o que Obrigado.